Música Deus cuida de mim Deus cuida de mim Nas horas mais difíceis da minha vida Ele tem a saída, cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Nas horas mais difíceis da minha vida Ele tem a saída, cuida de mim Cuida da minha vida Cuida do meu lar Cuida da minha família O pão e a veste não deixa faltar Cuida de mim E cuida de você É por isso que eu canto assim Deus cuida de mim Deus cuida de mim É por isso que eu canto assim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Nas horas mais difíceis da minha vida Ele tem a saída, cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Nas horas mais difíceis da minha vida Ele tem a saída, cuida de mim Ele cuidou de Moisés Ei pessoal, eu estou chegando em casa Mas vou mostrar para vocês a chegada aqui da nossa caminhada A gente saiu, estava meio que garoando E estamos voltando com o mesmo pinguinho de chuva E Dona Lei está aqui se recuperando De uma baita de uma gripe Olha o caminho por onde Dona Lei passou Gente, olha o verde Daqui da nossa região O rio está ali pertinho, a vazante Porque não dá para vocês verem Daqui eu estou vendo a água Da enxurrada Igual lá no fundo O jarinho da Vila Doração A água está pertinho ainda A vazante está cheia d'água ainda Igual como está aqui a capoeira Vamos ver aqui a subida Para o Poço Azul Eu estou chegando em casa Deu para suar, viu? Quando eu fico gripada Quando eu fico doente O sol volta a ficar melhor Quando eu saio da minha zona de conforto Eu tenho que fazer caminhada Eu tenho que correr Para poder suar Está ali Dona Lásia também Toda, toda Olha a lama que está aqui, gente Olha a lama que está aqui Bora? Bora, menina Aqui de baixo Olha a churrada, gente, que está aqui Estou chamando Bora, menina, descer por aqui? Será? A gente bota Bota Vamos lá no rio A descida por aqui está desafiadora E a subida para o Poço Azul como está Agora, as mais difíceis da minha vida Ele tem a saída Cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim As horas mais difíceis da minha vida Ele tem a saída Cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Cuida da minha vida Cuida do meu lar Cuida da minha família O pão e a pão e a pão e a veste não deixa faltar Cuida de mim Cuida de mim E cuida de você É por isso que eu canto assim Deus cuida de mim 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 Nas horas mais difíceis da minha vida Ele tem a saída, cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Nas horas mais difíceis da minha vida Ele tem a saída, cuida de mim Ele cuidou de Moisés Com seu povo ali no deserto Cuidou de Josué Sempre estava por perto Cuidou de Isaías De Jeremias e de Eliseu Cuidou de Elias e de José Ele cuida dos seus Pai de novo O que você fez naquela hora? Girou Cuida de você É por isso que eu canto assim Deus cuida de mim Deus cuida de mim É por isso que eu canto assim Você pegou e jogou E ele girou Já joga É assim Isso, ele jogou assim Nas horas mais difíceis da minha vida Ele tem a saída, cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Nas horas mais difíceis da minha vida Ele tem a saída, cuida de mim Ele tem a saída, cuida de mim Ele tem a saída, cuida de mim Deus cuida de mim Ele tem a saída, cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Nas horas mais difíceis da minha vida Ele tem a saída, cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Cuida da minha vida Cuida do meu lado Cuida da minha família O pão e a veste não deixa faltar Cuida de mim E cuida de você É por isso que eu canto assim Deus cuida de mim Deus cuida de mim É por isso que eu canto assim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Nas horas mais difíceis da minha vida Ele tem a saída Cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Nas horas mais difíceis da minha vida Ele tem a saída Cuida de mim Ele cuidou de Moisés Com seu povo ali no deserto Cuidou de Josué Cuidou de Josué Cuidou de Josué Ele cuida dos céus Ele cuida de mim Ele cuida de mim E cuida de você É por isso que eu canto assim Deus cuida de mim Deus cuida de mim É por isso que eu canto assim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Nas horas mais difíceis da minha vida Ele tem a saída Ele tem a saída Cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Nas horas mais difíceis da minha vida Ele tem a saída, cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Nas horas mais difíceis da minha vida Ele tem a saída Cuida de mim Cuida da minha vida Cuida do meu lar Cuida da minha família O pão e a veste não deixa faltar Cuida de mim E cuida de você É por isso que eu canto assim Deus cuida de mim Deus cuida de mim É por isso que eu canto assim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Nas horas mais difíceis da minha vida Ele tem a saída, cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim as delícias da Dona Lê agora incorporam-se em uma nova versão aqui do APA e quero apresentar para vocês sobremesas produzidas por nós mesmos aqui do APA sobremesas deliciosas nós temos aqui mousse de maracujá fresquinha tirada do pé temos aqui um creme de manga delicioso estou convidando vocês para me experimentar e agora a nossa variedade de sorvete caseiro tem aqui de chocolate maracujá e outras diversidades que nós vamos estar produzindo a APA está passando por um processo agora projeto novo chegando e eu convido vocês para correr para cá para vir experimentar as delícias da Dona Lê em termos de comida também estão fazendo mudanças vocês vão ter aqui o cardápio para poder se... Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim nas horas mais difíceis da minha vida Ele tem a saída cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim nas horas mais difíceis da minha vida Ele tem a saída cuida de mim nas horas mais difíceis da minha vida Ele tem a saída Deus cuida de mim